Após voltar a negociar com o Fortaleza e também de maneira direta com Caio Alexandre, que inclusive confirmou essa negociação, e anunciar oficialmente a contratação de Bruno Rodrigues, aparentemente Dona Leila Pereira e o Palmeiras desistiram de uma vez por todas da contratação de Cauli. A última pedida do Bahia foi nada mais nada menos do que a multa recisória, 50 milhões de euros, 269 milhões de reais. Isso gerou um rebuliço enorme, não só na mídia lá do eixo Rio-São Paulo, como também nos torcedores do Palmeiras. A gente falou bastante sobre isso, trouxe algumas reações, trouxe o que foi dito por Nicola, inclusive de maneira infeliz acerca de intransigência, mas a gente vai voltar a discutir sobre isso depois dessa informação que saiu ontem, de que Caio Alexandre voltou a negociar com o Palmeiras, sendo que as negociações com ele tinham parado, tinham sido pausadas por conta do foco em Cauli. Vamos discutir um pouco mais sobre isso também e trazer outras informações massas nesse vídeo de hoje. Bora que bora para mais um conteúdo aqui no canal. Fala na ação, o Tricolor ligado, eu não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbácio na área, estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aça, para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia aqui no canal e, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante para a gente, tá? Ajude o Somais Bahia a crescer e propague esse conteúdo para outras pessoas. Vamos começar falando sobre o nosso time feminino, as mulheres de aço seguem se ajeitando, né? Se alinhando para a próxima temporada, visando o acesso para a Série A1 do Brasileiro. Ontem a gente trouxe aqui o anúncio oficial do Bahia de três renovações de contrato, tá? De Lohana, Chula e também da Ayla. E agora mais renovações aconteceram e o Bahia anunciou de maneira oficial. Tá aí, ó, laterais confirmadas. Arielle, Mila e Dan também renovaram com as mulheres de aço e vão em busca do acesso em 2024, tá? Mulheres de aço renovaram e algumas outras saíram. Na verdade, até em uma quantidade grande, assim, atletas foram, algumas dispensadas, algumas não tiveram contrato renovado, né? Outras, o Bahia chegou ali a um acordo, mas tem sido feita uma reformulação clara do time feminino do Bahia, apesar de começarem com os anúncios de renovação, né? Em breve devemos ter também anúncios aí de novas contratações para a próxima temporada. Gente, a gente trouxe aqui, desde que saiu a informação de que o Bahia vai fazer a pré-temporada lá em Manchester, informação do Gabriel Rodrigues lá do Correio da Bahia, algumas curiosidades, alguns dados interessantes sobre outras viagens que o Bahia fez. Vale a pena você conferir e buscar aí nos vídeos anteriores, porque é um tipo de conteúdo bem legal, bem interessante para todo apaixonado pelo Esquadrão de Aço. E nosso querido Pedro Pereira, da CBA Números, trouxe aqui um destaque legal. Ele falou, de todas as regras que o Bahia já fez, o que eu considero mais exótica é ir para a Argélia em 1960. O país estava em guerra contra a França nesse período, e o Bahia foi até a cidade de Oran jogar um amistoso contra o Racing, que é um time francês. O Racing perdeu o Bahia e a França perderia o domínio sobre a Argélia dois anos depois. Você é a barra aqui, eu sei. Nunca achei nada sobre o contexto geopolítico desse jogo. Também rolaram dois amistosos contra equipes locais, Mostagana e Seleção de Argel. Cara, olha que inusitado. O Bahia foi para a Argélia em 1960, tendo guerra entre a Argélia e a França para poder enfrentar um time francês. Ou seja, estava no epicentro do caos ali, e aconteceu o amistoso e o Bahia conseguiu vencer. Esse amistoso, né? Ainda não temos informações se vai ter algum tipo de amistoso, ou algo do tipo com o Manchester City, ou algum outro time do Congomeado que esteja ali na Europa, né? O Bahia deve ir apenas, essa é a tendência, para fazer a pré-temporada pular. Mas, né, vamos aguardar aí para ver se teremos novidades sobre possibilidade de amistoso. Outro destaque bacana, legal, gente, que é a página aí, é, IPE online, que cobre o Palmeiras, trouxe uma curiosidade sobre o Palmeiras, mas que tem uma relação direta bem interessante com o Bahia. Tá aí, ó. Curiosidade, a última goleada sofrida por cada time, dos brasileiros 23 e 24, da mais recente para a mais antiga, lembrando, a goleada é 3 gols de diferença, é 7 a 3 a 0. Incrível que não só faz muito tempo que não apanhamos, como fomos algozes de 6 times da lista. E, cara, perdão, sabe qual é o segundo time que é mais algoz? O Bahia, velho. Olha aqui a lista, Atlético Mineiro, a última goleada que sofreu foi contra o Bahia, né? Agora, aí, na última rodada do brasileiro. O América Mineiro, Palmeiras, aí vem o Corinthians, a última goleada que sofreu, Bahia, né, também nesse brasileiro. O Atlético Goianiense, né, foi o Mirassol, o São Paulo foi para o Palmeiras, o Santos foi para o Internacional, aquele 7 a 1, o Vasco para o Santos, o Coritiba para o Vasco, o Vitória da Bahia para o CRB, 6 a 0, o Red Bull para o Bahia, né, também, 4 a 0, Flamengo para o Red Bull, o Grêmio para o Palmeiras, o Cuiabá para o Atlético Mineiro, o Goiás para o Palmeiras, o Bahia para o Itabuna, naquele jogo que o Bahia botou o time sub-20, até melhor estar isso aí do que aquele contra o esporte lá, né? Juventude foi o Ceará, o Fortaleza, o Palmeiras, o Atlético Paranaense, o Flamengo, o Botafogo, o Palmeiras, o Fluminense, o Atlético Paranaense, o Internacional foi o Fortaleza, Crisciuma, Santo André, Cruzeiro, Santos e Palmeiras, Água Santa, tá? Então, o Bahia esteve presente em outras situações, em outros jogos, isso daí foi chamado a atenção pelo nosso querido Pedro Pereira também da CBN Números, né? Vale a pena aqui a gente destacar o crédito, ele disse isso aí, o Bahia vem logo após o Palmeiras, três equipes da lista tiveram o tricô como adversário, na mais recente goleada sofrida, e velho tudo no Brasileiro desse ano, Bragantino, Corinthians e Atlético Mineiro, tá vendo? Então, assim, a temporada foi desastrosa, foi caótica, a gente sofreu mais do que deveria, né? A gente já teceu muitas críticas relacionadas a isso, mas tivemos bons momentos, velho, tomara que tenhamos mais momentos bons, e de maneira mais constante na próxima temporada, essa é a nossa torcida. Vamos falar sobre o Palmeiras, meus amigos, eu trouxe pra vocês uma notícia exclusiva, uns dias atrás aí, já tem mais de uma semana, de que o Bahia teria recusado uma proposta de cerca de 31,8 milhões de reais por Cauli, uma proposta do Palmeiras, né? E depois disso, o Palmeiras foi intensificando ali a busca, em determinado momento, as informações eram de que o Palmeiras tinha deixado de lado a negociação com o Caio Alexandre, pra poder focar em Cauli, né? Focar nessa tentativa de contratação do nosso meio campista e tudo mais, até que chegou a última informação sobre esse assunto de PVC lá do UOL, de que o Bahia só aceitaria multa recisória, só aceitaria 50 milhões de euros, 269 milhões de reais, e convenhamos, né? O Palmeiras pode ser rico que for, mas não vai pagar isso. Pode ter crevisa, pode ter o que for, mas não vai pagar isso. Seria a maior transação entre clubes, assim, disparada do futebol brasileiro, né? E agora saiu essa informação, ontem saiu essa informação, ainda no período da noite, de que Caio Alexandre do Fortaleza confirma a negociação com o Palmeiras, cara. Então tá aí, ó, Palmeiras, que já tinha anunciado oficialmente o Bruno Rodrigues, né? Vocês sabem de toda essa história, a gente já falou muito sobre essa temática aqui no canal, Palmeiras já tinha anunciado oficialmente o Bruno Rodrigues, que segundo o Cássio Cardoso, não chegou a negociar com o Bahia em momento algum, então não foi uma resposta do Palmeiras, por conta da situação de Cauli, né? Vamos ser menos egocentristas aí nesse sentido, eu não acredito que tenha sido uma resposta do Palmeiras e ontem, Caio Alexandre, que tinha sido deixado de lado pra poder o Palmeiras negociar com o Cauli, confirmou que tem negociação com a equipe do Palmeiras, tá aí o destaque do Leandro Pissi, na última temporada, a Valente fala pela primeira vez sobre conversas com o Verdão, o destaque do Fortaleza em negociação com o Palmeiras para a temporada de 2024, Caio Alexandre falou pela primeira vez sobre as conversas em andamento com o Verdão, abre aspas, não é mentira pra ninguém que estamos em negociações, mas é esperar os próximos passos, disse o atleta em entrevista ao lance, tá? Ao admitir as tratativas, Caio Alexandre diz ainda que deixa para os empresários resolverem a situação enquanto aproveita o período livre antes da volta aos treinos em janeiro de 2024, tá aí, acho que agora é o momento de curtir as férias, muito feliz pelo que vem acontecendo, foi um ano muito bom pra mim, fui feliz com o Fortaleza, meus agentes, juntamente com a equipe do Fortaleza, tá todo mundo tomando conta disso, aguardar, curtir um pouco as férias, deixar para meus agentes resolverem, e o que for resolvido acho que estarei feliz, agradecer pelo ano que foi e continuar treinando, trilhando esses caminhos para seguir em uma carreira de sucesso, tá aí gente, Caio Alexandre volta a negociar diretamente com o Palmeiras e pelas palavras dele, tá rolando mesmo já um negócio aí aparentemente avançado, as coisas estão indo, ele não tá mais se preocupando em dar uma resposta ao torcedor do Fortaleza, deixar claro de algum tipo de desejo e tudo mais, então tá rolando diálogo, tá? Cara, muito simbólico, muito simbólico mesmo, o fato de Cauli permanecer no Bahia, mesmo com todo esse assédio por parte do Palmeiras, mesmo com o desejo de Abel Ferreira, mesmo com o desejo de Leila Pereira, mesmo com o desejo de qualquer pessoa envolvida nesse processo aí, Anderson Barros, etc, a Palmeiras não vai conseguir tirar Cauli do Esporte Clube Bahia, tá? Não vai, e isso é um recado claro para o mercado do futebol brasileiro, o torcedor do Bahia tá angustiado, tá nervoso, tá querendo ver contratação, tá querendo ver anúncio, tá querendo ver um time mais competitivo, qualificado para a temporada de 2024, e eu faço parte dessa galera, também tô querendo ver novidades o quanto antes, mas é um reforço muito bom ter Cauli novamente para a próxima temporada e para os próximos anos, e pô, não vou mentir, isso enquanto torcedor mesmo, alimenta o ego, decente, feliz e orgulhoso de saber que agora não é mais simples tirar jogador do Bahia, o recado está dado, tá? Gente, é isso, se gostou deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino e compartilha, um abraço para vocês, até a próxima, tamo junto, eu sou mais Bahia, eu sou mais do Nordeste, e você?